Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Metal Slug Tactics e vamos continuar aqui de onde a gente parou no episódio passado, sem muito falatório, então aqui essa aqui é a área onde você escolhe as suas missões iniciais, então a gente tem acesso aqui, começando daqui desse ponto, temos acesso a esta missão, que vai ser, tem dois prêmios ali, abata todos os inimigos e contribua com três Fags em alvos com Marco, Marco é o personagem, é o guerrilheiro lá, o principal, certo? Aí nesta outra aqui nós temos recompensa de abater todos os inimigos e vai dar o arsenal aqui pra gente, que é munição, as armas primárias podem equipar dois mods de uma vez e as armas especiais podem equipar até três mods, então isso aqui é uma modificação de arma, objetivo secundário, nunca sofra nocaute com qualquer personagem durante a missão, então é a missão secundária, então é a missão secundária, e nesse daqui nós temos também o mod, né, e abata quatro inimigos em um único turno, vamos tentar esse aqui, vambora, sem muito falatório não, os inimigos caíram, e aí nós temos que disponibilizar aqui os personagens de uma maneira que a gente consiga ter o melhor retorno, tem que abater quatro inimigos em um turno, vamos lá então, se eu colocar, bom, aqui não tem muita escolha, porque eu não tenho muito lugar pra colocar eles, inicialmente, a tela é isso que eu tenho aqui, não tem zoom, não tem giro de câmera, e colocando o mouse em cima dos inimigos você consegue ver a área de movimento deles, beleza, vamos colocar isso aqui, dessa forma, e começar, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, abater quatro inimigos em um único turno, as áreas azuis são essas daqui, aqui ó, então quando você clica no personagem para se movimentar, você consegue ver todas as áreas azuis disponíveis, eu consigo vir pra cá? Não, mas pra cá eu consigo, só que essa aqui é a Phil, a Phil não é a dos explosivos, vamos pegar aqui a Eri, que é a dos explosivos, a arma dela de longo alcance, ela tem essa vantagem aqui, ó, da explosão em área, se eu movimentar ela pra cá, nenhum dos inimigos tá numa posição boa aqui pra mim, mas se eu movimentar pra cá ela, nesse ponto eu ganho quatro de adrenalina, eu consigo acertar esses dois aqui com a minha arma, e aí os dois ficam com pouca vida, tá, deixa ela aqui, que ela praticamente garante aqui dois abates, não vai ser difícil isso aqui, se eu trouxer ela pra cá e pra cá, deixa eu ver se funciona, ó, é, funciona, sincroniza e esses dois já morrem, e aí eu traria o Marco, aqui ele tomou o dano junto, né, eu teria que trazer ele pra cá, ó, aí ele pegar o máximo de, na verdade aqui, eu acho que eu conseguiria matar três, e eu colocaria ele aqui, ó, é, ele mata esse aqui, toma, certo, ela dá a bazucada lá na frente, e sincroniza aqui, é isso, e aqui, beleza, três, e ainda falta o, o ataque dela, né, e seria aqui, ó, show, haha, quatro e um turno, show de bola, alguém pode se movimentar ainda, ela pode sair um pouquinho de perto desse cara aqui, pronto, ninguém ficou com cobertura, mas o importante pra mim é o, é a missão, agora é só abater todos os inimigos, sem problema, pode atirar aí, sem problema, pode atirar aí, tá, o que a gente pode aprontar aqui, ó, se o Marco atirar nesse cara aqui, ela também atira, porque a bomba dela passa por cima, não é em linha reta, ó, então eu posso, ixi, já mata de uma vez, e com o ataque normal, não, não mata, vamos usar o ataque especial mesmo, que é pra acabar logo, olha lá, ela mesmo assim, ela, aí ela aqui, ó, se eu for tacar o ataque básico, não mata, se eu usar a bomba, minha arma de munição explosiva, tá vendo, também não alcança, ó, não alcança, mas se eu der aqui, alguns passos pra trás aqui, com ela, a arma dela pega 1, 2, 3, 4 de distância, então vamos voltar ela, a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, hum, ela não consegue andar pra lá, vou fazer diferente então, vou andar com ela, mais um pra cá, pra trás, a Eri anda pra cá, aí eu acho que ela combina o ataque, ela não combinou, e ao contrário, ao contrário, combina, toma, e toma, easy peasy, show, conquistamos nossa primeira missão, quanto é que faz, demorou o que, uns 5 minutos, ó, ganhei aqui, arsenal, ganhei XP, todos eles aumentaram o nível, 3 frags, 1 ataque sincronizado, e 0 nocautos, o Marco, foi a lenda, enquanto a Eri, 1 ataque sincronizado, e ela também ficou com 3 ataques, ela foi melhor ainda, que o 3 frags, 2 ataques sincronizados, dano explosivo, sempre é forte, né, avançou, aí aqui ó, tem a tela de recompensas, né, então o que a gente pode fazer, a gente pode escolher recompensas para os personagens, então as recompensas do arsenal oferece uma escolha entre 3 mods, armas primárias podem equipar até 2 mods de uma vez, armas especiais podem equipar até 3 mods de uma vez, tá, então por exemplo, se eu vier aqui na, 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 na Eri, ó, o efeito S, a arma que ganha, então ela passa a ser essa área de ataque aqui, ao invés daquela que era antes, né, que era, em X, aqui o alcance, ganha mais um de alcance, a arma primária dela, e o, e aqui ganha o bombardeiro, modificador na metralhadora, a gente não pode escolher em qual arma que vai, é, não pode, tem que escolher a que tá aqui, então aqui a gente muda esse efeito que eu prefiro, do que esse aqui, não, não quero não, eu vou aumentar, ou se eu recusar, eu ganho mais 15 moedas, se eu recusar qualquer uma dessas modificações, eu ganho mais 15 moedas, então vou recusar, não me interessa não, quero as moedas, e aí aqui é referente ao nível do personagem, aquele primeiro foi a recompensa do arsenal, e esse aqui é referente ao nível do personagem, se os personagens sobem de nível ao terminar missões com medidor de XP completo, eles podem colher entre 3 habilidades escolhidas aleatoriamente, entre especial actions e passivas, clique com o botão direito para fechar, aí aqui eu tenho 3 possibilidades, eu tenho o boost, recebe 2 de adrenalina, aplica motivação, reemboça o custo da adrenalina da próxima ação especial da unidade, isso é passiva, aí tem a cura, curativa, cada vez que a unidade usar uma arma especial em um aliado, esse aliado recupera 2 pontos de vida, e por último caixa surpresa, causa 3 pontos de vida de dano, tem um alcance de 1 até 4, mas está mostrando aqui que o alcance é só 1, ah, é a distância do alcance da arma, não a área de ação, ela não tem área de ação, vamos pegar essa daqui, esse boost, pegar o boost, confirma, com ela temos aqui audaz, a cada turno, na primeira vez que a unidade mudar de elevação, ela recebe 1 de esquiva, tem telas que tem níveis diferentes de altura, pulo explosivo, causa 4 danos à unidade adjacente, move E.R. para a casa alvo, e causa 4 danos à unidade adjacente, então ela causa dano quando sai, quando volta, é isso? Interessante, vivacidade, é aumentado em 3 o alcance do movimento, 4 bônus de todas as unidades, legal, isso é bem tático, e é passiva, mas eu quero ver esse pulo explosivo aqui, achei interessante, confirma, flashback, recebe 2 de adrenalina, aplica flashback, depois de usar uma ação, a unidade recebe uma ação bônus, interessante, superaquecimento, causa 4 danos, se o alvo morrer, Fio recebe uma bônus action, ah, então se matar, ataca de novo, reação, cada vez que um dos status aplicados pela unidade é removido, mais um de dano é causado até o início do próximo turno, não, eu quero esse aqui, superaquecimento, achei interessante, apesar que esse aqui também me dá mais uma ação, né, mas eu quero superaquecimento, certo, e aí liberou mais telas aqui, então essa tela vai me dar dinheiro e mais XP, para melhorar os personagens, né, a XP, o dinheiro a gente vai usar depois no quartel general, e aqui é mais modificador de armas, vamos aqui na XP, temos aqui, alcance a saída com duas unidades, contribua com 5 frags com Eren, 5 frags é embaçado, vamos lá, o frag é só de você causar dano no inimigo, tá, não de matar, vamos lá, vamos ver onde a gente coloca esses cabras aqui, então a gente começa lá atrás, e tem que chegar até aqui, então olha o tanto de dano que a gente vai ter que mitigar no meio do caminho, para chegar até lá na frente, vou colocar aqui, os 3 aqui, certo, e começar, a Eri, ela tem que causar dano em 5 pessoas que morreram, para a gente conquistar esse daqui de XP, e para a gente conseguir terminar o mapa, tem que chegar até aqui, se você não chegar aqui, vai ficar vindo inimigo infinito, então é o que eu falei para vocês lá no primeiro episódio, tem que ir atrás do objetivo, certas missões tem diferentes níveis de elevação, a maioria das armas não consegue atingir unidades em outros níveis de elevação, os personagens só podem subir ou descer um nível de elevação por vez, use a elevação com sabedoria, para se proteger e bloquear seus oponentes, ok, então o que acontece, todas essas áreas aqui, que estão em azul, são áreas de cobertura, então pode ser que eu tenha ficado em um lugar ruim com essa aqui, porque, ela alcança lá embaixo, e o Marco também alcança lá embaixo, essas duas áreas, acho que eu não fiquei em um lugar bom com ela, mas o Marco, acho que ele já consegue, sair matando esse maluco aqui, vamos ver se eu andar com ele, para cá, para cima, ele não alcança aqui, porque é nível 2, e aqui é nível 1, de elevação, a gente pode destruir a caixa também, destruindo as caixas, deixa eu ver aqui, se ela andar para cá, com a arma especial dela, a gente pode atacar aqui, destrói a caixa, não tem que ser um bloco para trás, acho que para cá, eu derrubo tudo, e o cara ainda cai no chão, e eu sincronizo com o Marco ali em cima, e a Eric tem que causar os frags mesmo, então vamos colocar ela aqui, o Marco mata esse cara, num tiro só, é melhor eu focar nesses dois aqui em cima, é que ela tem que causar o frag, mas até chegar lá vai dar tempo, ele mata esse cara aqui, em uma só, só que se eu descer ele, se eu mudar de altura, ele não mata o cara, quer ver, se eu mudar aqui por exemplo, essa arma dele, não tem alcance em nível 2, o máximo que ele consegue fazer, é derrubar o cara, o certo é eu tirar esse maluco, do caminho mesmo, então ele vai tacar uma bomba, que vai zoar todo mundo, então vamos matar ele já logo, eu tinha que andar primeiro, vamos fazer isso, o que eu falei a primeira vez, vamos colocar ela aqui, será que ela não consegue, acertar aqui não, e pegar esses dois ao mesmo tempo, acho que consegue, tipo aqui assim, não porque é dois de distância, mas eu consigo pegar esses dois aqui, deixa eu ver até onde a Phil vai, ela consegue ir até aqui, só que aí eu não posso tomar o dano, eu ganhei três esquivas, se eu mover para cá, vamos ver, ok, ela vai tomar um de dano ainda, aquele ali morre, e esse aqui fica vivo, mas aí eu não consigo matar o outro, para matar o outro, eu tenho que ficar aqui, venho para cá, tomo esse um de dano, aqui, limba, ok, levanta, sincroniza, perfeito, aí ela agora, olha, já ganhou um frag já, aí ela agora, se eu acertar essa arma aqui, e matar esse cara, eu ganho mais uma ação, hum, tá, vamos ver como é que funciona, vamos lá, botou fogo, superaquecimento, entusiasmo, eu ganho mais uma ação, e a ação é de movimento, de ataque, é isso, perfeito, muito bom, aí eu coloco ela aqui, nessa posição, e sincronizo, com o marco lá, aí, isso é tática, isso é um jogo de tática, aí, e ele ainda nem se mexeu, então ainda tem agora, toda a ação dele, para ser feita, então eu posso vir, aqui para frente de uma vez, na área coberta, e ganhar todo o bônus, de adrenalina, que ele pode ganhar, e ela ainda pode se movimentar, mais para frente, vamos avançar, perfeito, aí, ele ainda tem turno, mas ele não tem o que fazer, receba, até eu posso pegar, essa passiva aqui, tem essa passiva aqui, que o próximo ataque, da minha unidade, usando arma, recebe mais um, de acerto, por ataque, e tem esse de baixo aqui, que eu recebo, dois pontos de adrenalina, reemboça, o curso de adrenalina, na próxima ação especial, então vamos pegar, em mim mesmo, ó, ó, meteu um hack ali, perfeito, agora todo mundo, terminou os turnos, certinho, é fora maluco, ok, ué, a Eri, não era para ter ganhado, mais um frag não, certo, todo mundo vai querer, vir por cima, só que eu não tenho muito, como passar, aqui não tem como passar, no local que eu consigo passar, é por aqui, se eu avançar aqui, é perigoso, mas vamos embora, vamos avançar, então ele vem para cá, a Eri, vem para cá, não, se ela ficar aqui, ela também ajuda na sincronização, ela também sincroniza, e a Phil, se ela vier para cá, putz, o problema é que, ela não vai conseguir sincronizar, porque o ataque dela, vai estar por trás, mas eu preciso da adrenalina, olha lá, com essa adrenalina aqui, eu consigo movimentar, esse cara para outro lugar, eu vou fazer a unidade alvo, está vendo, eu posso escolher, eu posso fazer isso aqui, posso pegar o Marco, e jogar ele aqui atrás, olha, aí agora o Marco, atirando aqui, sincroniza com as duas, pimba, toma, e morreu, e ela ainda sincronizava, mas nem precisou, eita, pegou nele, olha aí o vacilo, tá, ele já acabou todos os movimentos, então, o que ela pode fazer ainda, saindo daqui, eu causo dano, e caindo aqui, eu causo dano, é uma skill interessante, mas eu não tenho como utilizar ela agora, ela tem mais um pouquinho de movimento, vamos pegar a cobertura aqui também, e a Phil, eu não tenho como pegar a cobertura, então, fica perto dos outros aqui, perfeito, encerra o turno, e vamos avançando, avanço tático, sempre com cobertura, ok, esse cara aqui está com cobertura, está vendo, isso aqui é uma ótima situação, para eu não me mexer, é uma ótima situação, para eu não me mexer, deixar os caras virem para cima, ela consegue vir para cá, e aqui tem cobertura, esse cara aqui é perigoso, a minha arma especial, pega lá na frente, se eu acertar aqui, eu praticamente tiro a cobertura, do cara ali da frente, vamos fazer isso então, toma, ok, ficou com um de vida ali, a cobertura do cara, matou, certo, ela pegou mais um frag, falta mais dois só, e ela ainda pode se movimentar, mas eu não quero, então o próximo é o marco, eu vou utilizar a skill aqui para, o próximo ataque é atirar duas vezes, é arriscado isso aqui, mas eu posso colocar em qualquer um, a metralhadora vai até ela na frente, eu só vou utilizar isso aqui, e deixar, dar um boost nela, e aí ela agora, eu não posso voltar lá para cima de novo, mas eu posso vir para cá talvez, não, não dá, não dá, tinha cobertura aqui, tem aqui, aqui é coberto, cobertura, se eu matar esse cara aqui, ele não vai morrer, mas aqui ele morre, toma, vai com cobertura e tudo, o marco não tem mais ação, colocar aqui o boost nela, beleza, e encerro o turno, todo mundo abrigado, acho que aqui eu consigo, vamos ver, dependendo da posição que eles ficarem aqui, ok, zero de dano, zero de dano, beleza, acho que aqui eu consigo completar os frags, eita, chegou mais reforço, ela, com a arma dela forte, ela consegue, eu teria que dar dois passos para frente, deixa eu ver até onde ela vai, deixa eu colocar ela aqui, caramba, não dá para pegar os caras ali atrás, e esse pulo dela, deixa eu ver, deixa eu ver é para cá, eu causo, 4 de dano, e caio ali no meio dos caras, ou caio em cima, junto com aquele outro maluco lá, e ela sincroniza com o marco, mas aí não vai adiantar, porque ela vai ficar, vai tomar dano ali em cima, eu queria ver essa skill, vamos ver, se ela matar os dois, não machado, não faz isso, besteira, vem para cá, isso, aí o marco, vem para cá, aí aqui eu consigo, atirar nesse maluco aqui, ela sincroniza e mata, beleza, e não matou, ah, mas não tem problema, não tem problema, que ela ainda tem a ação dela, é que eu só não sei, porque eu não consigo acertar, aqui atrás, mas ela bate esse maluco aqui, pronto, beleza, um frag falta para ela, ela ainda pode se movimentar, mas não tem muito lugar legal, para ir não com ela, está tudo descoberto, poderia voltar para a cobertura, só que aí o gun, eu perco a área de ação depois, então fica por aqui mesmo, e aí você, eu consigo me movimentar, aqui tem cobertura, aqui e aqui, mas eu quero pegar esse cara aqui em cima, aqui, e meter esse tirambaço nele aqui, esse aqui não mata, esse aqui mata, tem falta, falta ninguém, encerra tudo, agora ninguém está com cobertura, ok, ah, é claro que foi lá em cima, né, dois de vida, eu tenho que avançar, eu tenho que chegar ali no, ah, filha da mãe, se eu atirar aqui, eu acho que eu pego os dois, né, não, bom, aqui esse aqui já morre, eu praticamente tiro a cobertura do outro, ali em cima, ou, eu posso me mover, para cá, ou salto e mato aquele ali, e ainda pego esse aqui por trás, e já avanço lá para, eu vou ficar aqui nesse canto aqui, na verdade, vamos ver como é que funciona esse pulo aqui, toma, é isso mesmo, ela taca a bomba, e sai do lugar, depois no lugar onde ela chega, ela taca a outra bomba, e com isso, acho que completou os frags dela, aí, completou, agora é só avançar, se eu vier para cá, e atirar com a minha machine gun, eu acho que é melhor, vamos ver quanto de dano vai dar, é, ele está bem coberto esse cara aqui, e se eu der o ataque para ela, e colocar ela aqui nessa cobertura, aí eu faço isso aqui, vamos ver, zero, sincronizou, ô louco, nem tinha visto que tinha sincronizado aqui atrás, muito bom, toma, ela ainda tem ação, e ela também, não tem? não, ela tem movimento, se eu entrar, matar esse cara aqui, não alcanço ninguém daqui, vou usar, essa skill, para me tirar daqui, e me jogar, lá para o final já, só falta entrar, não tem alcance, eu tenho que ir para outro lugar, acho que se eu me movimentar para cá, eu ainda consigo atirar, não, acho que não dá para atirar, deixa eu sair da linha de ataque desse cara aqui, vou vir para cá para cima, aí, show, falta alguém, não, só encerrar, só preciso pisar com dois ali, aí acaba, vamos matar ela, me ferrei, morreu, ok, ai, chega, aí, e agora, vamos finalizar, chegou mais gente, vamos finalizar a missão, eu sou besta, vem para cá, e você, vem para cá, aí, esse é o macete, é o objetivo, conclui o objetivo secundário, e o primário, para obter, o máximo de recompensa possível, porque no final, a XP, vai ser a mesma, independente do que aconteça, no campo de batalha, o importante é terminar a missão, confirma, escolha uma habilidade, com o marco, essa aqui, eu já tenho, agora, vai para o 2, então, o próximo ataque, da unidade, marco, tem nível, então, vai para o nível 2, essa aqui, versatilidade, cada vez, que a unidade, recebe uma ação bônus, ela também, recebe um movimento bônus, ah, isso aqui, dá para combar com, é verdade, essa aqui, é muito boa, e essa aqui, é para curar, vou pegar, essa versatilidade, aqui, bomba de fumaça, ó, pulo explosivo 2, 6 pontos de vida, caramba, essa habilidade, é muito boa, mano, essa daqui, cada vez, que a unidade, participa de uma sincronização, ela recebe, 2 de adrenalina, e essa aqui, no final de cada turno, a unidade, aplica fraqueza, as unidades adjacentes, é, mas não tem muita unidade adjacente, nesse jogo, é um jogo de tiro, pô, pulo explosivo 2, e com a fio, cada vez, que a unidade, participa de uma sincronização, ela recebe, 2 de adrenalina, na próxima vez, que a unidade, for atacada, cancela, todo o dano recebido, e recebe, uma ação bônus, está vendo, isso aqui, que eu falei, de combar, e travar, na próxima vez, que a unidade, for atacada, os atacantes, causam, mais 2 de dano, não entendi, na próxima vez, que a unidade, for atacada, os atacantes, ah tá, mas isso que eu posso pirar, no inimigo, entendi, eu acho, que eu vou pegar, isso aqui, ó, o boost, de acupuntura, confirma, certo, avançamos, mais duas telas, temos 55 de dinheiros, que a gente, pode gastar depois, mas eu acho, que para conseguir, voltar para o quartel, general, a gente, tem que desistir, aqui, para voltar, para o quartel, ainda mais, beleza, deixa para o próximo episódio, a gente se vê lá, valeu, falou, one, e, and, e aí, Tchau, tchau.